Vou acertar! Vou te acertar! Malandro, vou te acertar! Vou te acertar! Vou te acertar! Agora sim eu acerto! Vou dar incenso aí! Dá incenso aí! Vai, vai, vai! Eu vou acertar! Eu vou acertar, bicho! Eu vou acertar sim! Eu vou acertar, bicho! Pode ter certeza, eu vou acertar dessa vez! Eu vou acertar, eu tô aqui falando, hein! Tô falando! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Gente, é hora de casar! É hora de casar! Fica! Será que ele bateu nele? Será que ele bateu nele? Será que afanou seu jogo? Ele bateu nele ainda? Claro, meu! Darecão! Será que vai te ajudar! Será que vai te ajudar? Será que vai te ajudar? Fica em pé que eu vou acertar! Eu vou acertar! Chegou a sua hora! Chegou! Eu vou acertar! Vou! Vou! Dessa vez, ó! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Eu vou ter... sabe o que você fez? Vamos dar licença aqui um pouquinho para eu brincar aqui, ó. Vamos dar licença. Vai, 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 vai. Foda de novo. É, 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 é. Isso aí é o quê? Eu me senti lá, eu te atarei. Esses caras são totalmente sem noção. Estão ficando aqui, ó. Não, 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 não. Você e eu também? Joga aí,�도 que. Joga, então, vamos lá, vai gem para acertar, vai. Joga, mas bem que vem na careca. É, é, pegar, pegar, pegar. Vou acertar. Pera saber que eu vou acertar. Eu vou acertar. Go study, água, Hughes, vai. Ai, 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 vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Uhuuuuhuuuhhhhhh Seu Beleza Polo falando, agora eu ebê! Volta bem! Vou acertar aqui! Pois não tá com brincadeiras! É queiones Stephanals A parada brasileira, amém! Pode passar rasteira nesse bigode, pode passar Que careça Ué fechei gente caro feche Você mesmo ganha ou canha? É verdadecek O que é isso? O que é isso? Vai pro lado, meu, dá licença De novo, dá licença, não vai com você não Sai da frente, gordinho! Não conheça a pessoa, venda na hora Não dá licença, ô Vem, 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 vem Vai, vem, vem Eu vou acertar, eu vou acertar Agora eu vou até te botar lá Eu vou acertar, eu vou acertar A moda vivo, dame do Nyame Quero ver, hein? Entendi errado porque quer É, os nossos atores são os sem noção mesmo Mas é dali pra mais O programa de amanhã tá ainda mais